Fala galera do meu canal, belezinha? Conhecados, mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje vai ser, tipo, cortando árvores Tô aqui com meus implementos Né, colho, tem minha fazenda ali Né, tipo, que tô com esse e esse Eu vou tá deixando O link do FS 16 ali Na descrição do vídeo Do Apetoid, porque ele é pago no Google Play Store Eu vou tá deixando ali Daí, então, se vocês quiserem baixar, vai tá ali E do Look Packer, do Look Packer Tá bom Então, o vídeo de hoje vai ser esse Então, vamos começar Vamos começar por essa notícia Eu já fiz outros dois vídeos No meu canal Pra quem não sabe, é tipo, segunda Saiu um vídeo, terça sai um vídeo Quarta sai dois vídeos E quinta sai um E sexta sai um E sábado e domingo não sai nenhum Então, já estamos pela primeira árvore aqui, né Já tá derrubando Quando aqui, não dá um piloto automático Porque não tem, tá galera Eu vou tá explicando agora Ele vai cortar bem, é só você esperar E daí, com esse daqui, ó Se você não, lá, ele tá trabalhando Você não pode chegar muito perto Chega meio longinho assim Que ele vai estar carregando, ó E esse daqui, ó Buga um pouco, olha Mas é normal Aí Esse daqui eu vou chegar mais perto, galera Vamos ver se vai pegar Vai Ó, viu como é que buga um pouco? Mas é isso, normal E é o máximo E é o máximo que ele marca Onde que Tipo, por onde que se passou Vamos Vamos deixar ele carregando aqui Vamos ver se vai carregar Vai Continua mesmo Cortando outras árvores Souvinas Souvinas Então Não sei se vai ficar bom Em mais esse vídeo É Se inscreva lá no canal Deixe seu like Meta nesse vídeo É 10 mil likes, né E se vocês quiserem Que eu traga mais vídeos Assim Só vocês falarem Só vocês comentarem lá Que eu trago mais vídeos Pra vocês Já tem 67 Olha Eu vou lá pegar o caminhão Espera Aí Porque aquela máquina Andou muito devagar Pra nós ir lá vender Então Daí Tipo Eu pego o caminhão E deixo já aqui Vamos encher primeiro Deixar aqui o caminhão Que já terminou Nós vamos derrubar Todas essas árvores Já está baixando Acho que eu vou estar comprando Mais uma Mais uma dessas Não sei Vou lá Então galera Assim que estiver Cheia a máquina Eu volto com vocês Senão o vídeo Vai ficar muito longo Voltei galera Já está cheio Lá 100% Agora vamos pegar O nosso caminhão Vamos abrir aqui Vamos colocar ela lá Pra nós E ir lá vender E ir lá vender Vou deixar o link De todas as coisas Dos aplicativos Do Aptoids Do Lookpatcher E do FST16 Tá bom Daí Quem de vocês E algum de vocês Quero baixar Vai estar ali Tá bom galera Então eu vou estar Vou estar levando lá E assim que eu chegar lá Eu volto com vocês Então galera Chegamos aqui Aqui Descarrega Tô deixando o caminhão aqui Já tá Que borrada Que eu fui fazer Aqui Aqui galera Aí Ela já tá Descendo ali Pode deixar aberto Deixa eu pegar a máquina Aí Não tá Descarregando aqui Olha lá A minha grana subindo E as matérias Descarregando Aí Ó Então galera Esse foi o vídeo Se você gostou Não se esqueça De deixar o like De se inscrever No canal Então eu vou estar Fazendo mais Vídeos Então esse foi o vídeo Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Fui Tchau 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 Tchau